10 pessoas desfavorecidas na província de Tedes vão beneficiar de bolsas de estudos oferecidas pela CIR Motors para frequentar cursos técnicos médio e superior naquela província moçambicana. Em representação da CIR Motors, o padre Filipe Couto explicou as razões da escolha daquela província. Por que Tedes e não ameaça, por exemplo? Ele disse porque vivi em Tedes por algum tempo e tive experiência com o povo de Tedes. Ele distingue entre povo e população. Agora não vou nessa filosofia dele. O povo de Tedes está aberto ao negócio, ao empreendedorismo e aceita com carinho quem vai lá investir, seja especialmente nacionais, como o Ecamal, empreendedor nacional e outros internacionais. Paulo Awad, governador de Tedes, enaltece o valor destas bolsas para aquela província e para o país. O desenvolvimento de Moçambique, não só a agricultura, mas também a formação essencial, que é muito importante termos essa formação para poder desenvolver Moçambique. E nós vamos trabalhar com as camadas mesmo mais necessitadas. A seleção será feita por mim pessoalmente, para evitar possíveis ou eventuais problemas de haver amiguismo. Nós vamos controlar essas duas bolsas. Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica, instituição que vai formar os bolseiros, destaca o consentimento desta universidade na formação de quadros qualificados. A educação é a maior riqueza do Moçambique. Não é o gás, não é o petróleo, não são as praias, não é a agricultura, são os moçambicanos que vão fazer com que essas coisas enchem os nossos cômodos, enchem os nossos corações, criam a felicidade do Moçambique. É a educação. A Ciro Motors é uma empresa moçambicana que trabalha na área dos transportes rodoviário e ferroviário.